olá pessoal tudo bem com vocês hoje eu vim aqui devido aos pedidos aqui no canal para saber como é que estava o cabelo spring brux da platinum é eu vim para poder relatar o que aconteceu no caso esse cabelo aqui era um do lado né eu pranchei eu pranchei ele é porque eu achei que assim ficou mais fácil pra mim para não poder estar usando no dia a dia só passar escova facilmente vou mostrar pra vocês como é que ele ficou pranchado ele ficou com um tamanho bom tá vendo que ele veio parar aqui ó ele tá aqui assim quando eu usava ele é ondulado ele ficava mais ou menos até aqui assim ele pranchou ele ficou bem maior então já tem dois meses que eu venho usando ela né e com dois meses tá normal o toque da normal vem cá pra tu ver aqui mais de pé ó você facilmente pintia ele com a mão ó se olhar aqui ó ele não tem brilho pode olhar aqui ele realmente no toque dele parece esse mesmo ó um cabelo que você escovou até os detalhes você que até as pontinhas dele ó não cortei em nada e gente esse aqui é um cabelo que você tem facilidade de cuidar dele eu só pego essa escova aqui assim raquete e ó e vem penteando essas escova gente não foca no barulho foca aqui em mim tá é mas eu tenho que eu preciso fazer esse vídeo pra vocês hoje tá então se vocês ouvirem algum barulho perdoe é no caso essas escova raquete aqui é o suficiente pra vocês cuidar desse cabelo aqui é tanto se ele tiver ondulado ou no meu caso aqui que eu pranchei eu pranchei ele uma vez não precisou pranchar ele mais é porque tem pessoas que gostam de ficar pranchando o cabelo várias vezes nesse caso aqui pra mim foi o suficiente pranchei uma vez nunca mais precisei só vem aqui com essa escovinha pintiu ele tá vendo o tamanho aí que ele ficou ele ficou maior né vocês podem perceber que pelo fato de eu ter pranchado ele 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 ficou bem maior porque quando ele tava ondulado ele tava um pouco menor e aqui depois que eu escovei escovei não que eu pranchei ele ficou maior é um cabelo assim que eu vou falar pra vocês se você quer um cabelo liso é um cabelo liso que eu te indico te indico porque é um cabelo bom não dá trabalho não solta fio entendeu eu pranchei gente eu não vou recomendar assim vai lá e prancha não vou te recomendar eu estou dizendo que eu pranchei eles ó o spring plus da praça eu quis eu fui lá e eu pranchei eu não a cara então você tá me dizendo que eu posso pranchar aí não estou te dizendo que eu pranchei entendeu não vou dizer pra você vai lá e prante porque eu não sei qual é a sua prancha tem pranchas de dias que são muito 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 quente aí você valor cabelo não resiste e quebra a cara o que falou que podia pranchar negativo com a minha prancha eu consegui pranchar ele perfeitamente e ele ficou perfeito tanto que eu não precisei pranchar mais tá do jeito que tá aqui pra mim tá ótimo é um cabelo fácil de cuidar entendeu que você não tem trabalho aqui do jeito que tá aqui assim com esse franjão pra frente porque eu não tive tempo de fazer o disfarce aqui na frente então o jeito que eu boto a minha coisa dá pra poder fazer esse franjão aqui pra frente assim ó e pra mim tá ótimo ó é um cabelo que você não vai ter trabalho tá bom é espero que vocês tenham gostado e vim mostrar pra vocês como que tá esse cabelo depois de dois meses lembrando que eu já lavei ele tá já lavei e mesmo assim continuou liso assim normalmente tá é um cabelo que eu indico olha gente é um cabelo que eu indico pra vocês tá eu achei maravilhoso pra mim ele está aprovado não vou indicar coisa ruim pra vocês tá espero que vocês tenham gostado do vídeo se você ainda não faz parte da família se inscreva no canal ativo sim para toda vez que eu colocar o vídeo aqui você ser notificado tá comenta aqui no vídeo se você já usou ele ou se você está usando ele como está sendo a sua experiência eu disse pra vocês é um cabelo que eu não tô tendo trabalho nenhum tá foi pranchado está ok as pontas não ficaram áspera não ficou ficou normal graças a deus e é um cabelo que eu super indico pra vocês fiquem com deus se inscreva no canal ative o sininho vem fazer parte da família e pra você que quiser me acompanhar no outro canal eu tenho um canal da minha família lá lá eu vou fazer vlog diário é coisas do dia a dia cotidiano casa família eu vou tá deixando o link desse outro canal na descrição desse vídeo e se você quiser me acompanhar por lá aqui nesse canal você vai ver as coisas sobre cabelo sobre beleza maquiagem blogs de maquiagem indicações tá bom vem fazer parte da família e querendo me acompanhar o meu dia a dia o link do outro canal está na descrição desse vídeo